Olá querido amigo, querida amiga, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que você sinta a cada dia a proteção de Deus sobre você, blindando o seu lar, blindando a sua vida, blindando a sua família, que você viva os sonhos e os planos de Deus para você. O texto para a reflexão de hoje está no livro de Deuteronômio, estamos numa série só sobre o livro de Deuteronômio, no capítulo 12, no verso 32, e diz assim, Veja a importância disso para todo e qualquer crente, sobretudo para os líderes, não importa a sua denominação religiosa, a Bíblia diz assim, olha, por favor, vocês apliquem-se a fazer o que eu ordeno e não acrescentem nem tirem nada, Ou seja, Deus está guiando o seu povo, não sou eu o guia do povo, não é a igreja A, B, C, D e E que guia o povo de Deus, é Ele quem guia o seu povo, e Deus tem o seu povo em todas as denominações, mas Ele está falando aqui para os líderes, para em primeiro lugar, obedecerem o que Ele orienta, em segundo lugar, não acrescentar e nem tirar. Ai daqueles que falam em nome de Deus, quando Deus não disse nada para ele, quando o indivíduo tem uma revelação, suposta revelação, que é diferente daquilo que a palavra de Deus ensina, prega e orienta. A responsabilidade diante desses últimos tempos tão confusos que nós vivemos é gigantesca, o seu foco precisa ser seguir a Bíblia, a palavra de Deus, porque a confusão é muito grande, todo mundo que aparece na internet, na televisão, no rádio, nas igrejas, dizem ser de Deus, e a gente sabe que não são todos, porque Jesus nos advertiu de falsos profetas, como que você vai saber se um é falso profeta e outro não é? Um é verdadeiro e outro é falso. A única regra de três que você tem, amigo, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Por isso que o diabo quer que você não leia a Bíblia, quer que ela fique escondida, pegando poeira, ou simplesmente servindo como um amuleto na sua casa, com a Bíblia aberta numa estante. Não, amigo. Use a palavra de Deus para você perceber. Está falando o que é certo? Não está falando o que é certo? para você tomar as suas próprias decisões. Se puder, feche seus olhos, curva sua fronte, vamos juntos orar. Mundoso Pai, colocamos nossa vida em Tuas mãos para não sermos enganados. Queremos viver a Tua verdade e a Tua verdade somente, e é no nome de Cristo que oramos. Amém. E lembre-se, amigo, Deus é sua força e fortaleza, e Ele desembaraça perfeitamente o seu caminho. Amém.